Música Eu falo ai galera, estou de volta aqui com mais um vídeo no canal Traz pra vocês aqui mais um jogo da net Esse jogo que eu já joguei aqui no canal né, mas estou trazendo um novo 3 Porra mano, você quebrou com o meu barato, agora vamos jogar, foda-se Agora eu quero ser violento, vou começar logo esse caralho, é isso ai Vamos ver, vamos ver agora, vamos ver, vamos ver como matar Vamos matar quem, vamos matar quem vai atacar Muito bem, muito bem, começando a violência Eita, oi, hein Tudo bem, tudo bem, tá normal, vou fazer o que com isso aqui Eu posso pegar? E ai, vai cair um pau comigo? Sempre começando a violência vocês, né, vocês começam na violência, né Comigo assim é no pau também, maluco Caio pra dentro, caio pra dentro, caralho Deu uma cambalhota no mano aqui, velho Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo Matei já um, maluco, vou matar você aqui seus clones Vem, mano, vem Vem comigo Passa até colchão caindo, boneco de Olinda Eu não entendi o que ele falou Vem, vem aqui, isso viado, se fodeu já Olha só o menu de ganhador, né Olha só, tô normal, né Tô com o dinheiro ali que é rosa, né Não sei porquê Quem já viu a porra de um dinheiro rosa, velho Puta que pariu Vamos ver como é que vai ser agora o bagulho Eita porra, maluco Eita, coceiro Olha o mercenário aqui, meu irmão Olha o tamanho do bicho É o Terry Crews, é o pai do Chris, maluco Eu sou o pai do Chris Pera aí, pivete Vai cair no pau comigo mesmo Vai querer cair no pau comigo Pera aí, sai daqui Eita porra, para, matou eu, maluco Sai daqui, maluco Aqui é comigo e ele Caralho, esse bicho aqui vai ser foda de matar, velho Sai daqui, negada Sai daqui, negada Eu quero é ele Agora sim, matei? Matei Vem aqui você agora Vem aqui, Robocop Vem aqui, eita Sai anomalia, sai anomalia Que viadão bonito Eita, cuzão Me ajuda aqui, cuzão Eita, cuzão Me ajuda, viado Não Cusão não quer me ajudar, mano Foda-se Vou matar esse robôzinho aqui logo, velho Porque se não, vai lá, né Sabe, sabe como é que é O bagulho é louco Tô até com medo aqui Meu Deus do céu, Berg Eu também Vem aqui, vem, já era Agora é você e eu Vem cá anomalia Vem cá Vem cá Pera aí, mano Pera aí Deixa eu pegar aqui minha bomba Minha bomba de Hiroshima Pera aí Pera aí, aqui Vem, vem, vem Vem pra cá Pera aí, deixa eu aprender aqui Como é que joga Puta vida Eita, porra, meu irmão Toma aí Toma aqui o meteoro de Hiroshima, meu irmão Já era Não morrer ainda não É só, não Você tá de brincadeira Caminha, cara Menino que tá de brincadeira Meu Deus do céu, meu irmão O cara O jeito vai ser cair no pau com você, maluco Peguei você agora Agora você vai pra aí Já era, já era Você vai morrer agora Você vai morrer, mano Você vai morrer Não é porque você é grandão Você é uma anomalia Você vai ganhar de mim? Não, mano Eu sou aqui Eu sou o justiceiro da paz Aqui, o príncipe da alegria Que viadagem eu falei aqui agora, velho Vamos nessa, mano Você não vai morrer Eu já joguei duas bombas, velho Duas grandadas Esse nego morreu Matei, finalmente Olha, agora Agora eu mereço ficar rindo mesmo Nossa senhora Ah, não Ah, meu Deus do céu Você só tem anomalia Deixa de se ser Bichona Tem seis anomalia Esse cara não meteu um bicho em mim Todo mundo feliz Tô sendo, né? Beleza Valeu, galera Estamos aqui pra isso Puta Que pariu, mano É, mano Agora eu fiquei puto Pera aí Vocês querem bomba de Hiroshima? Vocês vão ter bomba de Hiroshima Toma aí Puta Toma aí pra vocês deixarem de ser otário Ah, morreram, velho Não morreram, velho Eu joguei uma bomba Filho de uma granada, velho Pra estourar a cabeça de 20 caras do Estado Islâmico Os caras não morreram Puta que pariu, velho Eu me fudi Me fudi com essa ganga A ganga é do demônio Vai aqui agora Vou pegar um de cada um Vou pegar um de cada um É, bicha Como eu fico do demônio Aqui é devil my cry, cara Aqui é devil my cry Se é pra matar os anomali ... eu mato nao ..ок INTINHA Eita mesmo... me fodio Ah... ah não negada Devagar eben mano Ah não negada Vam devagar é mano T Ah, não, devagar, hein, mano, tá um louco, mano, tá um louco, mano. Filha da puta, vem aqui, isso, isso, isso. Sai daqui, sai daqui, vem um por um, vem x1 todo mundo, vem x1 off, velho. Cê tá no brincadeira com a minha cara, né, velho? Só não bastava, já tem aquelas anomalias, agora tem, olha a quantidade de anomalias que tem aqui agora, velho. Ih, tô com o seu. Meu Deus do céu, Berg, corre. Mano, não é a negada que tem, eu vou desovar logo essa negada aqui, né? Yeah. Vou desovar a negada fraca primeiro, senão... Ai, meu Deus, vem, 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 vem. Sai daí, negada, vem todo mundo, vem um por um, viado. Suas cambadas de filha da puta. Só pode estar de brincadeira com a minha cara, vocês. Sim. Ah, vai tomar no cu, mano, vou morrer de novo. Não, não, se eu morrer, eu vou arregar, vou arregar, velho. É muita anomalia, velho. Vai tomar no filha do... Queime no inferno. Não, foda-se, velho. Arreguei, arreguei, não aguentei, não, não, não. É muita pressão negada, é? Arregou. Então é isso aí, esse vídeo por aqui. Deixe seu like favorito aí, se você curtiu esse vídeo. Deixa o like aí, vai ajudar muito mesmo. Deixa o like essa porra aí, pra avaliar bem o vídeo, galera. Não custa nada, é só apertar de likezinho. E pronto, aí, favorita também, pra ajudar mais ainda. Se você quiser compartilhar aí para seus amigos, vai ajudar muito, nossa, vai ajudar muito mesmo. Se você viu esse vídeo agora, né, e não é inscrito, se inscreva aí. Se você quer ficar ligado em tudo que acontece no canal, tá aí o Facebook, o Twitter do canal e tá o Skype aí também, beleza? Muito obrigado a você que assistiu, se vejo na próxima, valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.